Vamos ver agora o procedimento para teste de cabo coaxial. Devemos conectar o equipamento ao cabo coaxial a ser testado e ligar. Provavelmente será necessário teclar port para escolher teste em cabo coaxial em vez de teste em cabo de par trançado. Na outra extremidade do cabo coaxial podemos ter a opção de colocar o adaptador de wire map conectado ao conector F para melhor detecção do comprimento e se há alguma anomalia no cabo. Se o objetivo é apenas identificar os cabos, devemos conectar os identificadores remotos. Se quer apenas medir o comprimento do cabo, podemos deixar a outra extremidade aberta. Esta opção também detecta algum curto no cabo. Nesta tela vemos alguns desenhos com resultados de exemplos de testes em cabos coaxiais. O desenho à esquerda mostra que o equipamento detectou um cabo de 38,4 metros conectado no identificador número 3 na outra extremidade. Segundo o desenho mostra um cabo de 12,1 metros aberto, sem conexão ao adaptador ou identificador remoto. Se existir um adaptador ou identificador conectado do outro lado, este cabo está interrompido antes de chegar ao adaptador. Neste caso, foi detectado um curto nos condutores do coaxial a 12,1 metros de distância. no último exemplo, vemos que o cabo pode estar conectado a algum tipo de dispositivo remoto, não identificado. Não é o adaptador wiremap, nem o identificador. Tampouco o cabo está aberto. Existe algum equipamento do outro lado que não pode ser identificado. O próximo vídeo-aula vai mostrar um teste prático em cabo coaxial.